... 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 Muito bem, vizaleiro. Não é bom! Não é redução da fica sem formiga? E aí, há um pouco mais fácil para onde foram consistentes e cinco cor? Não venha se interessantes de sereia. Eu não venho do fiar. Eu não venho do fiar. Eu não venho do fiar. Obrigado.